Primeiramente falar de denúncias vazias de algumas pessoas que a gente já sabe quem é, que gosta de ficar fazendo denúncias sem provas. No processo lá de funcionário fantasma, o meu nome tá lá. Cês acreditam nisso? O tempo que eu fiquei trabalhando na administração, dedicando 100% da minha vida, o processo tá lá e eu vou ter que ir lá depois também. Por conta de denúncias vazias. Foi falar lá que eu não trabalhava. Colocou no processo como se eu fosse funcionário fantasma. E isso me prejudica porque as pessoas me questionam por que meu nome está lá. E eu queria dizer pra essa vereadora que ela tem que ter mais responsabilidade nas denúncias dela. Como que pode? Ela acompanhou o meu trabalho, sabe que eu levantava cedo e ia dormir tarde, cuidando daquele distrito de Jardim Engar como chefe de gabinete na época. E hoje eu vou ter que ir lá depois, eu não tenho nenhum processo. E hoje eu vou ter que ir lá explicar, dar as explicações pro promotor. Super revoltado com isso porque todo o tempo que eu trabalhei na administração foi com muita dedicação e com muito empenho.